E o Dia Mundial do Refugiado foi marcado com números desanimadores. Em uma década, dobrou a quantidade de pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas, ultrapassando 120 milhões de deslocados à força. E o Brasil tem desempenhado um papel importante na vida dessa população. Foi preciso muita coragem para o Javier deixar a Venezuela. Ele era militar do Exército Nacional, mas insatisfeito com as condições de vida e o risco de passar fome, abandonou tudo. E fugiu para a fronteira com o Brasil, em Roraima. A pessoa não tem medo, fica com medo, fica com temor, né? Para preservar sua família, primeiramente, a segurança da sua família, né? Entreguei meu armamento, meu superior, e fui. Nem mala trouxe. Veio só com esperança e apenas uma certeza. Não poderia voltar. Não posso mais, né? Foi a questão de minha segurança, né? Só no ano passado, o Brasil reconheceu mais de 77 mil refugiados. Todos têm em comum a necessidade de deixar o país de origem para ter a chance de sobreviver. Começar uma nova vida longe de casa, quando não se tem escolha, é mais que um desafio. O padre Paulo Parisi é coordenador da Missão Paz, onde abriga hoje 80 refugiados de 16 países. Além da barreira cultural e do idioma, ele aponta o impacto psicológico como o principal obstáculo para adaptação. O refugiado, normalmente, não tem muita escolha. Tivemos, por exemplo, aqui na Casa do Migrante, agora, um grupo de nigerianos chegaram em navio de contêiner, em Santos, sem escolher o lugar. Para eles era importante fugir. Tem a questão da documentação e do trabalho. A angústia de encontrar um trabalho para sobreviver e também para mandar dinheiro para os familiares. Segundo a ACNUR, Agência das Nações Unidas para Refugiados, mais de 120 milhões de pessoas foram deslocadas à força no mundo devido a perseguições, conflitos, violência e violação de direitos. É como se uma em cada 69 pessoas no mundo fosse forçada a deixar seu lar. A ONU defende a urgência da solidariedade global. Em uma rede social, o Papa Francisco falou para o mundo não virar as costas aos refugiados, para suas histórias e seus dramas. Foi o que salvou o Javier. No Brasil, encontrou acolhimento. Agora, só olha para frente. A saudade aperta, mas tem onde se apoiar. Estou em León, né? Graças a Deus, né? E o primeiro lugar é minha família, né? Tenho uma família aqui no Brasil, tenho minhas coisas e seguir a frente, né?